Muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma audiência pública da Comissão Nacional da Verdade. Tenho a satisfação de registrar a presença da maior parte da comissão nesta audiência pública. A minha direita, o conselheiro Paulo Sérgio, a conselheira Maria Rita, a minha esquerda, a conselheira Rosa Cardoso, o conselheiro José Carlos Dias. Encontra-se apenas ausente o conselheiro José Paulo Cavalcante, que está fora do país, mas trabalhou assiduamente para que a gente pudesse chegar a esta audiência pública da data de hoje, que é dedicada a apresentar as informações coligidas pela Comissão Nacional da Verdade, até o presente momento, sobre a Casa da Morte de Petrópolis, que foi um dos mais importantes centros clandestinos de tortura e assassinato do período da ditadura militar. Quero registrar aqui a presença, a convite da comissão da senhora Inês Etienne Romeu, a quem a gente agradece e cuja contribuição é a base que serve de referência para as atividades da comissão de investigação relacionadas a este tema. Quero também registrar a presença e agradecer o atendimento do convite desta comissão, da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, dirigida pelo nosso colega Vadir Damus, que tem feito realmente um trabalho impecável e do qual a Comissão Nacional da Verdade é credora e tem aproveitado intensamente. Eu registro de público isto porque a Comissão Nacional da Verdade não conseguiria fazer a sistematização que está tentando fazer se não fosse a contribuição das comissões parceiras. E aqui cabe destaque a Comissão do Rio de Janeiro, que neste caso específico, assim como no caso Rubens Paiva, nos tem ajudado intensamente. Quero registrar a presença também a nosso convite da Comissão da Verdade de São Paulo, representada pelo nosso colega Ivan Seixas, também uma comissão extremamente laboriosa que tem sido uma parceira de audiências públicas realizadas naquele Estado. Há presença também a nosso convite da Comissão da Verdade de Pernambuco, representada aqui pelas senhoras Nádia Breiner e Lília Gondim, e da presença também a nosso convite da Comissão da Verdade de Minas Gerais, representada pelo Betinho Duarte. Nossa audiência pública vai se organizar em duas partes. Na primeira delas, a Comissão vai fazer uma apresentação do conjunto de informações obtido e levantado pela Comissão Nacional da Verdade sobre a Casa da Morte até o presente momento. Dando sequência, sim, a uma conduta que a Comissão Nacional da Verdade tem adotado de dar a público, trazer a público, as informações que vem obtendo sobre diferentes temas, primeiro para dar uma satisfação à sociedade do trabalho que vem sendo conduzido já há quase dois anos. Depois, para que, ao divulgar informações, propicie condições para que essas informações possam ser devidamente aferidas e complementadas. É o objetivo da Comissão, ao trazer a público um conjunto de informações, que nós reconhecemos, em muitos casos, incompleto, possibilitar as condições para que ele seja completado. E, de certa maneira, e não menos importante, é a preocupação em, ao trazer essas informações para a sociedade, mobilizar a sociedade na tarefa da busca da memória e da verdade, que é o objetivo fundamental da Comissão. Assim, realizamos, em 18 de fevereiro, uma primeira apresentação de informações, estas relacionadas aos centros de tortura, alguns dos principais centros de tortura do país, em que a própria União já reconheceu, com pagamento de indenização, a ocorrência de graves violações de direitos humanos naqueles locais, o que ensejou, então, por parte da Comissão, o requerimento ao Ministro da Defesa para que sejam instauradas comissões de sindicância administrativa para apuração do histórico administrativo e jurídico de cada um desses centros de tortura. Entregue ao Ministro da Defesa em 18 de fevereiro, até hoje não tivemos ainda a resposta, temos a informação de que os comandantes militares estão examinando a solicitação da Comissão Nacional da Verdade. Mais recentemente, em 27 de fevereiro, nesta mesma sala, fizemos a divulgação das informações, até então disponíveis sobre o caso Rubens Paiva, o que motivou, inclusive, a ida à Comissão Nacional da Verdade à Câmara dos Deputados para entregar ao presidente da Câmara, já que Rubens Paiva é um deputado federal, as informações sobre a morte de Rubens Paiva. E fomos informados de que, embora nós venhamos ainda a realizar uma audiência para a oitiva do general José Antônio Nogueira Belian, que era o comandante do DOI à época, fomos informados que, por sua iniciativa, a Câmara dos Deputados também resolveu chamar o coronel, a época-major hoje é general Nogueira Belian, para um depoimento que está fixado pela Câmara dos Deputados para o próximo dia 1º de abril, às 14h, na Câmara dos Deputados, em Brasília, em sessão conjunta da Comissão de Constituição e Justiça e de outras duas comissões daquela Casa do Congresso Nacional. Nesse sentido, a apresentação que vamos efetuar no dia de hoje é o terceiro relatório preliminar de pesquisa, sim, os termos chamados, que objetiva dar informações sobre os trabalhos da Comissão. E nós, então, de comum acordo com os membros da Comissão, decidimos organizá-lo da seguinte maneira. Na primeira parte, nós faremos uma apresentação, como já disse, do conjunto de informações disponíveis até o presente momento, e que nós reconhecemos, pode e deve ser complementado, e esperamos, inclusive, que esta apresentação de hoje, assim como a divulgação de informações sobre a Casa da Morte, que vem se dando nos meios de comunicação, estimule a complementação dessas informações. E, na segunda parte da sessão, nós ouviremos o depoimento de testemunhas que, então, vão acrescentar novas informações também aos trabalhos para a atividade da Comissão. A nossa ideia é que nós façamos isto num único período do dia, nem que tenhamos que esticar um pouco para o começo da tarde, de tal sorte que o conjunto de atividades se esgote neste processo em uma única etapa. Ainda antes de passar à apresentação... Você acha que é o caso de falar agora? Me pede, com razão, o conselheiro José Carlos Dias, que elenque a lista de pessoas que vão ser ouvidas, estão aqui, e vão falar pelas vítimas, Sérgio Soares Ferreira, Celina Romeu, irmã de Inês Etienne Romeu, o advogado Técio Lise Silva, que nós convidamos, e o agente Cleiton Reno. E convidamos também os agentes da repressão, o Birajara Ribeiro de Souza, Rubens Paim Sampaio e Paulo Malhães. Como o Birajara Ribeiro de Souza e Rubens Paim Sampaio já haviam sido convocados e não compareceram, haviam sido convocados e não compareceram, nós reiteramos a convocação e estamos também convocando o agente Paulo Malhães para que preste o seu depoimento, tendo em vista o relato que fez para a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, amplamente divulgado pelos meios de comunicação. Acho que é isso. Não podemos passar. Finalmente, antes, então, de passar propriamente à apresentação do caso, eu queria agradecer uma vez mais o Arquivo Nacional, na pessoa do seu diretor, Jami Antunes, por ter abrigado a Comissão Nacional da Verdade neste ambiente, que tem sido de extrema utilidade para os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, de tal sorte que fica aqui esse registro de agradecimento ao Arquivo Nacional pela disponibilidade que deu a nós para usar as suas instalações. Passo, então, a fazer uma apresentação inicial. Eu, em primeiro lugar, efetuerei brevemente uma contextualização do caso, na maneira como ele é visto pela Comissão Nacional da Verdade. em seguida, haverá uma apresentação da lista de torturadores e carcereiros identificados como relacionados à Casa da Morte, um a um, e haverá a identificação da lista de mortos e desaparecidos na Casa da Morte de Petrópolis, tal como a Comissão Nacional da Verdade tem até o presente momento. Na sequência, então, passaríamos ou passaremos aos depoimentos. Então, vamos começar, André? Não, mas dá para ver aqui. Nós vamos ver. Então, vamos lá. Muito bem. O importante, e a Comissão faz questão de registrar, é que esta abordagem está estribada fundamentalmente, inicialmente, na contribuição dada por Inês Etienne Romeu, que é a única sobrevivente conhecida da Casa da Morte, foi sequestrada em 5 de maio de 1971, em São Paulo, esteve aprisionada na Casa da Morte de Petrópolis, de 8 de maio a 11 de agosto, onde sofreu graves violações de direitos humanos. E esta abordagem leva em conta fundamentalmente a contribuição de Inês a esta investigação. Vamos seguir. A Casa da Morte está situada na rua Arthur Barbosa, 50, no bairro Caxamu, de propriedade da Vista Alegre Mediadora, que é uma empresa controlada pelos irmãos Madalena e Mário Lauders. Era a época da ditadura. O imóvel foi cedido informalmente entre 1971 e 1978 a Fernando Aires da Mota, que havia sido interventor, nomeado pelo regime militar em Petrópolis, nos anos de 1965 e 1966. A casa foi comprada por Renato Firmento em 1981. Em 1983, este doou a propriedade a seus filhos, mantendo, contudo, o uso fruto vitalício. A identificação da Casa da Morte foi feita por Inês Etienne Romeu, que com riqueza de detalhes descreveu e desenhou o interior da casa. Então, vocês vão ver que, em primeiro plano, nessa linha fina, está o desenho de Inês e a imagem ao fundo corresponde à planta original da casa em três dimensões, tal como está registrada nos arquivos da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Portanto, Inês teve realmente uma precisão enorme ao descrever esses detalhes, o que nos permite ter absoluta convicção sobre a casa. Então, ao fundo, vocês veem o quadro seguinte, é o quadro que mostra as plantas da casa, conforme está registrado na Prefeitura Municipal de Petrópolis, na sequência, um trabalho feito pelos peritos da Comissão Nacional da Verdade, que descreve, também apresenta de maneira bastante visível este processo. eu quero aqui registrar, então, o trabalho de verificação admirável que foi feito pelos peritos da Comissão, uma equipe coordenada pelo nosso perito Pedro Cunha, integrada também pelos peritos Saúl Castro Martins, Roberto Uniel e Kleber Peralta. E agradecer expressamente ao Procurador-Geral do Município de Petrópolis, doutor Marcos Santiago, que se encontra aqui presente, e que foi de extrema importância para fazer com que a Comissão Nacional da Verdade pudesse fazer um trabalho de perícia na casa para comprovar realmente que aquela casa era a casa descrita por Inês Etienne e Romeu. Esse tratamento em três dimensões foi exatamente feito pela nossa perícia com base nas informações existentes sobre a casa. Legenda Adriana Zanotto Inês Etienne Inês Etienne Muito bem. Portanto, sabemos que a casa existe, que um imóvel tal qual foi descrito por Inês Etienne e Romeu. A descrição corresponde exatamente a esta casa e eu peço perdão pela preocupação com a meticulosidade, mas a Comissão Nacional da Verdade está com a preocupação de qualquer argumento que seja apresentado, qualquer afirmativa seja bastante demonstrado, para que não paire dúvidas em relação às consequências que nós extrairemos a partir dessas informações. Por fim, ainda para caracterizar a existência da casa como um centro de graves violações a direitos humanos, o relatório que foi entregue, que está sendo apresentado no dia de hoje, o relatório preliminar de pesquisa, ele foi entregue já aos colegas da imprensa e estará disponível logo mais no site da Comissão Nacional da Verdade, aliás, todos os relatórios de preliminares de pesquisa estão integralmente disponíveis no site da Comissão Nacional da Verdade. Lá está registrado, na página 3, que em dezembro de 2002, a 17ª vara da Justiça Federal em São Paulo, em ação declaratória proposta pelo professor, jurista, advogado Fábio Conter Comparato, julgou procedente ação declaratória impetrada em favor de Inês Etienne Romeu. E, naquela ação, o juiz declarou a existência de relação jurídica entre Inês Etienne Romeu e a União Federal por conta dos atos ilícitos de cárcere privado e de tortura praticados por servidores militares no período compreendido entre 5 de maio e 11 de agosto de 1971 na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Portanto, a União já reconheceu, na medida em que, tendo sido condenada nessa ação declaratória na 17ª vara de Justiça e tendo sido interposto por ela recurso de apelação, em 2007, desistiu desse recurso, fazendo com que aquela sentença de primeira instância transitasse em julgado, confirmando, assim, esta situação jurídica em que é reconhecida a responsabilidade da União pelos atos ilícitos de cárcere privado e de tortura praticados naquele imóvel de Petrópolis contra Inês Etienne e Romeu. Passo, então, na sequência, já finalizando essa parte, a apresentar como referência para que os senhores possam, então, acompanhar a apresentação que vai se fazer na sequência e os depoimentos das testemunhas, como é que a Comissão Nacional da Verdade entende tenha surgido a Casa da Morte do ponto de vista de uma estratégia do regime. Nós fazemos uma relação direta entre a Casa da Morte e as circunstâncias da morte do deputado Rubens Paiva, fazendo com que aquelas circunstâncias levassem à estruturação da Casa da Morte e, posteriormente, de uma rede de centros clandestinos de tortura. A existência ou o funcionamento do DOI-CODE do Primeiro Exército ou no Primeiro Exército junto ao Batalhão de Polícia do Exército, conforme nós pudemos comprovar, no caso Rubens Paiva, gerou uma série de problemas para as atividades que eram conduzidas pelo DOI-CODE. Um dos agentes que foi ouvido pela Comissão Nacional da Verdade, o agente Y, que mantemos a pedido dele incógnito para efeito de divulgação, no depoimento que fez a Comissão Nacional da Verdade em 24 de abril de 2013, esclareceu que, para funcionar no quartel do Primeiro Batalhão do Exército, o Primeiro Exército realizou algumas reformas para atender ao aumento do efetivo a ser adicionado para o próprio funcionamento do DOI, que a Companhia de Comando e Serviço do Primeiro Batalhão do Exército teve a maioria de suas instalações cedidas ao DOI, causando grande transtorno para os militares daquela unidade. Outra causa de conflito entre o DOI e a Polícia do Exército teria sido, segundo o referido do agente, a transformação de três salas de uso normal do Pelotão de Investigações Criminais em duas salas para as oitivas exclusivas do DOI. Foi em uma dessas salas de interrogatório que o agente Y viu Antônio Fernando Hugues de Carvalho torturar Rubens Paiva, como nós mostramos no relatório que fizemos sobre o caso Rubens Paiva. Outros elementos que mostram a situação de desconforto para o DOI que decorria da sua atuação junto ao primeiro batalhão da Polícia do Exército, está evidenciada no depoimento que o comandante, o agente Y dá junto com o capitão Ronaldo e Leão, os dois dão depoimentos inseparados que convergem no sentido de que se dirigiram em 21 de janeiro de 70, logo após a prisão de Rubens Paiva que havia ocorrido em 20 de janeiro de 70, ao major José Antônio Nogueira Belian, então comandante do DOI do Rio de Janeiro, para relatar que haviam testemunhado as agressões e a tortura a que estava sendo submetido o deputado Rubens Paiva e que tinham receio do que pudesse vir a acontecer com ele. É importante lembrar que, mais precisamente, no relatório que apresentamos, dissemos justamente que testemunho ocular das torturas sofridas por Rubens Paiva no DOI do primeiro exército na tarde de 21 de janeiro, denominado neste relatório como agente Y, afirma que, após ver a cena, foi com o capitão Ronald Leão a sala do então major Belian, comandante do DOI do primeiro exército, a fim de alertá-lo que o preso não sobreviveria à continuidade das torturas que lhe eram infligidas pelo agente Hilkes. Um outro aspecto importante ocorre relacionado a essa situação de sintonia que havia entre os usuários habituais daquela estrutura militar, o batalhão de polícia do exército e o DOI. Esta situação se dá com a simulação do resgate e fuga do deputado Rubens Paiva, que tem lugar justamente na noite ou que ocorre justamente na passagem do dia 21 para o dia 22. E também num trabalho realizado com muita propriedade pela Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, veio à luz o depoimento do coronel Raimundo Ronaldo Campos, que afirma textualmente que aquilo foi uma farsa, aquilo que já se sabia, agora dito por um próprio oficial das Forças Armadas. Diz ele, no seu depoimento que foi mencionado no relatório anterior, que no dia em que esses fatos ocorreram, na noite do dia 21 para o dia 22 de janeiro, em dado momento, sem se lembrar da hora exata, o chefe do setor de operações que estava de plantão, o major Francisco de Miurgo Santos Cardoso, chamou e disse, olha, você vai pegar o carro, levar em um ponto bem distante daqui, vai tocar fogo no carro para dizer que o carro foi interceptado por terroristas e vem para cá, que chegou a questionar seu superior, perguntando, ué, por quê? Tendo ouvido como resposta que era para justificar o desaparecimento de um prisioneiro, que era Rubens Paiva, que, nesta hora, o major de Miurgo não lhe deu o nome do prisioneiro e só depois, quando voltou ao quartel e preencheu o mapa da missão, é que foi informado que se tratava de Rubens Paiva, motivo pelo qual, no mapa da missão, aparece o nome do preso político, que saiu do quartel sem saber o nome do preso político, que a justificativa para o desaparecimento do preso, segundo ouviu do major de Miurgo, foi que a pessoa que deveria estar no carro morreu no interrogatório, que não lhe foi dito em que condições esta pessoa morreu no interrogatório, que o major apenas informou morreu, morreu, morreu no interrogatório. Ou seja, as circunstâncias da morte de Rubens Paiva, preso no dia 20 de janeiro de 1971, torturado e assassinado até no dia 21 de janeiro, geraram, então, essa é a nossa leitura, a iniciativa de configuração da Casa da Morte como um centro de detenção, tortura, assassinato e desaparecimento de presos políticos que ficasse imune à vigilância ou acompanhamento ou àquela situação desconfortável para os operadores do DOI que decorria da sua presença em instalações militares. Vamos seguir aqui o quadro. Isto... Não, volta, então. Volta. Não, mais um. Passa o seguinte aqui. Isso. Esse é o seguinte depois daquela fala. Qual que é? Esse aí? Não, não. Volta mais um. Mais um. Volta mais um. Isso. Aqui nós temos, então, a estruturação da Casa da Morte. tal qual foi concebida a época e essa é a nossa convicção pelo Major José Antônio Nogueira Bélia. O Major Bélia não estava de férias ou estava de férias, mas voltou ao DOI Código do Rio de Janeiro, como a comissão já conseguiu comprovar. Obviamente, estando presente, foi dele a decisão, e não poderia ser de outro, já que o comandante da unidade estava presente, sobre o desaparecimento, a morte e o desaparecimento do corpo do deputado Rubens Paiva. Não poderia ser, deixar de ser dele, a decisão final sobre a montagem da farsa para tentar caracterizar que teria ocorrido o resgate e a fuga do deputado Rubens Paiva. E é, então, no nosso entendimento, o Major Bélia que vai operar a estruturação da Casa da Morte como um braço do DOI Código do Rio de Janeiro. E isso fica evidente pela lista de agentes vinculados à Casa da Morte de Petrópolis, que estão aí listados, e depois nós falaremos mais sobre eles, e que têm justamente relação com o Centro de Inteligência do Exército, ao qual estavam subordinados os DOI, e com o próprio DOI-CODE do Rio de Janeiro. Então, esse quadro nos ajuda a entender esta situação. Um exemplo disto é a figura de Antônio Fernando Rúgues e Carvalho, Alain, e a relação que existe entre eles. Ele já havia sido identificado pelo agente Y como, tendo atuado como torturador na conduta que levou à morte do ex-deputado Rubens Paiv em 21 de janeiro de 1971, e a Comissão Nacional da Verdade já apresentou esse dado. E uma informação muito importante que depois nós vamos mostrar como foi obtida, foi justamente o reconhecimento por Inês Etienne Romeu em sessão realizada junto com assessores da Comissão Nacional da Verdade em 15 de março deste ano, agora recentemente, o reconhecimento dela de Antônio Rúgues como sendo torturador de codinome Alain, que ela havia denunciado em seu relatório de 18 de novembro de 1971. Portanto, há uma relação estreita entre a Casa da Morte do Rio de Janeiro e o DOI-CODE, a Casa da Morte de Petrópolis e o DOI-CODE, de tal sorte que não é a Casa da Morte um centro autônomo, algo que se estrutura de maneira independente, mas é algo que surge justamente de uma decisão do Centro de Inteligência do Exército e, particularmente, do DOI do Rio de Janeiro, sob o comando do então Major Bellian para a sua estruturação. Na medida em que é estruturado, e isto é que é importante para nós entendermos a lógica da existência da Casa da Morte, ela passa a ser um centro clandestino de tortura e extermínio que capta, recolhe prisioneiros de outras unidades do DOI, funcionando justamente como um centro que, portanto, geraria maior proteção àqueles que estavam envolvidos em graves violações de direitos humanos e nós, então, temos a identificação a partir da lista de Inês Etienne, mas nós vamos ver que há outras fontes que nos permitem aumentar essa lista, de vítimas que teriam sido levadas para a Casa da Morte, a partir do DOI-CODE do 1º Exército do Rio de Janeiro, comandado pelo Major Nogueira Béria, a partir do DOI-CODE de São Paulo, comandado pelo Coronel Carlos Brilhante Ustra, à época, capitão, e também identificamos um dos casos mencionados por Inês, o envio de uma vítima oriunda do DOI-CODE do 4º Exército no Recife. Isso nos permite, então, finalizar, concluindo, a partir da identificação que já havíamos feito do papel do Major Béria, que a Casa da Morte do Rio de Janeiro, e localizada em Petrópolis, deve ser vista justamente no contexto de uma estratégia do regime que eleva a estratégia de detenção, tortura, assassinato e desaparecimento do corpo de prisioneiros como uma espécie de política de Estado, política pública, se quisermos usar o nome, a expressão que se usa mais corriqueiramente hoje, deliberadamente concebida no âmbito do Centro de Inteligência do Exército, comandado, então, à época, pelo, depois, general Milton Tavares de Souza, onde o papel importante foi exercido pelo Major José Antônio Nogueira Béria e pelo Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o doutor Tibiriçá. Estas duas personalidades estão vivas, podem depor, vão ser convocados pela Comissão Nacional da Verdade para depor sobre a sua participação na concepção dessa estrutura de Estado para a prática de graves violações de direitos humanos. A trajetória deles se dá de maneira muito sintonizada. O Coronel Ustra dirigiu o DOI de São Paulo até 1974, em 1974 assume na Escola Superior de Informações do SNI e em 1975 assume a chefia de operações do Centro de Operações do Exército até 1978, quando é substituído justamente pelo hoje general José Antônio Nogueira Bélian que vai permanecer até o final do regime. Portanto, o que nós pretendemos é que o conjunto de informações que está sendo apresentado e que vai ser apresentado seja considerado à luz do que a Comissão Nacional da Verdade está identificando como sendo a estruturação realmente e o caso Rubens Paiva teve um papel decisivo para acelerar esse processo de uma grande estrutura clandestina de repressão cuja investigação vai nos permitir avançar na identificação de desaparecidos ou pelo menos no histórico do desaparecimento de pessoas cujos corpos até hoje não foram localizados aquilo que se constitui talvez na maior preocupação da Comissão Nacional da Verdade. Então, feito esse contexto vamos então passar agora a apresentação dos torturadores e carcereiros identificados por Inês Etienne Romeu então, feito esse contexto vamos então passar agora a apresentação dos torturadores e carcereiros identificados por Inês Etienne Romeu mas eu vou pedir licença antes ainda de começar para então mencionar que isto vai ser feito com cuidado depois pelo doutor Daniel que está aqui presente mas antes disso a partir de um filme que foi o registro em filme do momento em que Inês Etienne Romeu acompanhado justamente de uma equipe da Comissão Nacional da Verdade procede a identificação de torturadores que tiveram atuação na casa da morte de Petrópolis eu quero registrar então dentro das preocupações dessa comissão que esse trabalho de registro foi efetuado sob a direção do delegado da Polícia Federal Daniel Lerner que se encontra cedido à Comissão Nacional da Verdade pela Polícia Federal justamente para que houvesse todo o rigor na produção dessa prova e também por André Villarum e Tiago Villela que cuidaram de efetuar todo esse registro então vamos ver agora estas imagens e depois o Daniel vai fazer uma apresentação da lista que nós identificamos como sendo a de torturadores e aí